Mano, acabou a luta no elevador, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, acabou a luta no elevador. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Oi. Oi. Tô. No meu? É. Tem minha irmã. Tá, mas acho que ela tá dormindo. Como eu saio daqui? Oi. Tá, tá aberto? Você tá em cima? Não, eu tô aqui no apertamento. Mas por que acabou a luta? Foi algum acidente, alguma coisa? Parece que caiu uma coisa no outro. Viu? Oi. É, fica tranquilo, você tem que abrir aqui em cima, no apartamento em cima, tá? Tá, e como que eu vou subir? Aonde? Lá pra cima daí. Não, não. Eu vou te... Você vai sair aqui no seu apartamento mesmo. Tá? Tá. Fica tranquilo aí. Tá que eu volto. Abriu, Irlande. Obrigado, Gabriel. Obrigado, viu? Nada que isso. Tá liberou, quer? Você tá... É... É... O que é isso?